O EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de educação destinada àqueles que não concluíram os estudos no ensino fundamental e no médio. A EJA é Educação de Jovens e Adultos. Ela visa atender os alunos que estão em defasagem de idade série. Então, a pessoa que parou há muito tempo de cursar, tem uma idade, né, acima de 18 anos, ela pode estar se matriculando. Na nossa escola, nós temos vagas, 30 vagas, para alunos que queiram cursar o segundo ano. Então, quem matriculou esse ano e desistiu no início do semestre, do primeiro semestre, ele pode estar procurando a escola agora, já está acontecendo. Nós iniciamos na segunda-feira o curso do segundo ano de EJA e o aluno, ele cursa em apenas seis meses, ele termina o segundo ano. No ano que vem, em 2014, até o meio do ano, ele conclui o ensino médio. Então, no primeiro semestre de 2014, ele vai estar concluindo o seu ensino médio. É importante destacar a ampliação da educação para jovens e adultos, que é um direito fundamental. A EJA já está acontecendo, né, nós já retornamos já duas semanas, nós estamos aqui na escola já funcionando, mas como nós temos 30 vagas, então nós estamos aguardando esses alunos que se interessam. A documentação necessária é o histórico escolar, sendo o nosso aluno não precisa, né, porque já está aqui na escola. As matrículas serão efetuadas na escola, das 13 às 19 horas, exceto na quarta-feira, que nós não temos atendimento externo. E os outros dias nós estamos aqui atendendo. As aulas já começaram no Colégio Stalin Romano, e a diretora Vanusa faz um convite para os que estiverem interessados em se inscreverem. Aqui não percam tempo, né, as pessoas que estão aí paradas, que pararam no segundo ano, é o momento de voltar, independente de quanto tempo. Se tem muito tempo que ele parou de estudar, agora é o momento. Já apenas em mais um ano ele cursa o ensino médio.